Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21, Vida de Bar dos Dois Lados do Balcão, na Carlos Fonkosers nº 304. O melhor happy hour da cidade. Começou o friozinho, tem cada delícia aqui no Box 21, acompanhado com uma cerveja especial, que tem uma linha especial de cervejas, ou a carta de vinho também maravilhosa, muito legal de curtir, mas não esqueça, venha curtir tudo isso se você tiver o seu designator driver, eu tenho o meu. O Roberto Aguiar me traz e quando eu quero tomar um vinhozinho, uma cervejinha, uma caipirinha, não tem problema, porque eu não vou cometer nada contra mim mesmo. Eu me protejo, quem quiser degustar, saborear qualquer bebida, tranquilo, mas dirigir e beber não combina, vocês sabem disso, venha com o seu designator driver, um amigo sorteado, a mulher, o marido, um escolhe, ou faça melhor do que tudo isso. Venha com o melhor motorista que Porto Alegre oferece, o motorista de táxi, liga para o teletáxi, para o seu motorista particular, para qualquer operador de teletáxi, vem para cá com toda a segurança e depois o Fernando Brandão, proprietário do Box 21, liga para a sua operadora, vem aqui o táxi, ele leva em casa com toda a segurança. Curta a vida numa boa, sem cometer nenhum risco para você, nem para os outros. Eu uso o meu designator driver que não está à disposição, porque ele é só meu. Roberto Aguiar da Video Agape, está aí, você precisa de alguma coisa em vídeo? Ah pá, um negócio legal, você tem fitas em VHS antigas? Ah, o Roberto Aguiar vai lá e bota tudo em DVD, digitaliza, edita, faz aquela maravilha. Ele sabe fazer tudo isso, bota aí no vídeo aí, Roberto Aguiar, é só ligar para a Video Agape e você já faz essa. Ah, e também faz, quem tem ainda Super 8, lembram disso? Super 8, ele também faz, Roberto Aguiar, o mágico do vídeo. Está comigo hoje o José Carlos Sangiovani, que é coordenador adjunto em Vigilância em Saúde aqui do município de Porto Alegre, da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar de temas muito interessantes. Primeiramente, eu gostaria de falar, que é uma coisa que está bem polêmica e preocupando os gaúchos, todos aqueles mais preocupados, como eu, que cuidam da sua casa para não ser nenhum vetor por causa desse maldito mosquito da dengue que foi descendo, descendo, descendo e veio para cá. E nós temos já vários casos, não só no Rio Grande do Sul, mas agora já em Porto Alegre, não é, o São Giovanni? Boa noite. Com certeza, o mosquito da dengue, ele veio descendo devagarinho aqui para os lados do sul. Nós tivemos um mosquito detectado aqui em Porto Alegre pela primeira vez em 2001. E desde 2001, o município, junto com os munícipes, aí é importante citar sempre, vem desenvolvendo uma verdadeira guerra contra esse mosquito. Mas devagarinho, os próprios índices de infestação do mosquito da dengue, ou seja, a quantidade de larvas que a gente encontra por casa vem aumentando. E no ano passado, lá por esse período, por meados de abril e início de maio, nós tivemos os primeiros casos autóctones aqui de Porto Alegre. Ou seja, pessoas viajaram para o Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, o próprio Rio Grande do Sul, que estava com uma epidemia de dengue, voltaram aqui para o nosso município, o mosquito porto-alegrense picou alguma dessas pessoas e tivemos transmissão no nosso solo. No ano passado, nós tivemos cinco casos. Esse ano, 12 de abril, finalzinho de março, 17 de abril, que foi o último caso autóctone nosso, novamente tivemos transmissão. Só que o número já é um pouco maior de casos, 11 casos. Tivemos cinco casos ali no bairro Azenha, junto com a princesa Isabel e a João Pessoa ali, três casos no bairro Farroupilha e três casos em Santo Antônio ali, perto da Vicente da Fontoura. 11 casos até o momento. Não temos nenhum caso novo desde o dia 17 de abril. O que significa isso? O que a gente imaginava, que as pessoas muitas vezes imaginavam que a dengue nunca ia chegar aqui em Porto Alegre, não é verdade. A gente teve circulação ano passado, teve circulação esse ano, e a nossa grande preocupação é tentar alertar o maior número possível de pessoas para os cuidados no seu dia a dia, no seu lar, porque pelos nossos trabalhos de levantamento de índice, que é a procura de larvas, de mosquito, em cada domicílio aqui no município de Porto Alegre, nós fazemos quatro amostragens por ano e cada ano se demonstra que a maior parte dos criadouros aqui do município são criadouros de fácil remoção. panelas, baldes, bacias, copos, garrafas, brinquedos plásticos no pátio das pessoas, no jardim das pessoas, ou seja, dentro da residência dos nossos cidadãos. Se dá para chamar de cidadão uma pessoa que tem um criadouro no seu pátio, mas por aí a gente até pensa no exercício da cidadania. Ou seja, de 60% a 70%, conforme as nossas estatísticas, são criadouros de fácil remoção, que podem ser eliminados sem ceticida, sem tecnologia, com a maior facilidade. E é isso que é muito importante, que as ações de bloqueio funcionaram, a gente não está no momento tendo novos casos, mas o perfil da população desses anos não tem mudado. Por mais que a gente fale aqui, como eu estou falando hoje aqui no programa, com uma grande audiência, tenha nos meios de comunicação, se coloque em jornal, se tem a campanha de mídia, cartaz, buzz door, palestras em escola, as pessoas ainda não caiu a ficha ainda do Porto Alegrense. Porque nós temos alguns cenários de possíveis epidemias que são bem grandes, são bem drásticos. E o grande diferencial dessa transmissão, dessa possível epidemia, é a corresponsabilidade e a ajuda dos nossos munícipes. Se o cidadão, tipo uma chuva que deu hoje, que foi uma chuva bem expressiva, amanhã, depois de amanhã, desce uma caminhada no pátio, olhasse se tem algum recipiente acumulando água, não precisa fazer nada, não é mágica. Vira de cabeça para baixo ou joga no lixo reciclável, nós teremos 60% a menos de criadores no município de Porto Alegre. O que nós fizemos bastante também foi preparar toda a rede básica de saúde, privada, pública, com o plano de contingência da dengue, que ele está disponível na internet. São quase 80 páginas para organizar o sistema de saúde, guias rápidos de atendimento, cartões para exames específicos, para tentar do que caso a gente tenha um número grande de casos, se evite o óbito. Porque a dengue, infelizmente, é uma doença que mata, se mal cuidada, e mesmo se bem cuidada, ela tem uma taxa de letalidade perto do 1%. Nós tivemos alguns casos aí no Nordeste, nas primeiras epidemias do Rio de Janeiro, que isso chegou a 5, 10%. 10 mil casos, aí morrem 100, 200, 300 pessoas. Mas, o São Giovanni, eu acho que isso tem um pouco de culpa da própria mídia. Porque nos primeiros anos que a dengue começou a atacar o Norte, o Nordeste, Centro-Oeste, Rio de Janeiro, São Paulo, ah, isso aí é só em zona quente, não vai chegar, que é frio. Ela foi vindo, um ano veio, desceu para o Paraná, desceu para Santa Catarina, foi descendo, pegou o Norte, o Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, ah, mas só vai ficar ali. Mas ela veio, 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 e daí eu vou te fazer uma pergunta. Primeiro, uma corresponsabilidade da mídia, que muitas vezes se induziu nesse erro, começou a dizer, não, isso vai ficar lá porque é uma coisa do calor. Não é verdade, nós temos agora o veranico de maio, e nesse veranico de maio, o mosquitinho que está lá no seu pátio, ele vai nascer, e vai picar alguém. Eu te pergunto uma coisa, de um ano para o outro, quem não cuidar, o ovinho pode ficar lá esperando, nesse período de inverno, ele espera e nasce depois, ou ele tem um ciclo de vida para que o ovo do mosquito, que a larva do mosquito venha? Essa é uma pergunta, assim, porque foi descendo cada ano, eu estou achando que eles esperam, parou o calor, a gente espera, fica esperando aqui, dá um calorzinho, a gente nasce. Isso, muito bem lembrado, o mosquito é um ser extremamente adaptado às mais terríveis condições. O que acontece no nosso inverno, e o ano passado nós tivemos um inverno pequeno e um inverno tardio, eu me lembro que nós fazíamos bloqueio de transmissão em junho, finalzinho de junho, com 20 e poucos graus, 30 graus quase, a gente até brincava, assim, tenso, que, pô, pleno, pleno inverno, 30 graus, 28 graus. Resiste. Os ovos resistem há 400 dias, ou seja, mais de um ano parado. O que acontece, naturalmente, o mosquito diminui um pouco durante o inverno, diminui a reprodução, diminui a transmissão da doença, e quando começa a aumentar a temperatura de novo, que é o nosso verão, vem a primavera, verão, daqui a pouco o índice de infestação começa a aumentar, aumentar, e lá por abril, maio, nós temos os maiores índices de infestação. Ele começa a crescer de dezembro em diante, janeiro, nosso índice de infestação foi em torno de 1,5%, ou seja, cada uma casa e meia, cada duas casas, tinha um mosquito da dengue sendo criado no recipiente. Maio foi 3%, e aí, com o frio, começa a diminuir. Tanto é que o maior risco de uma possível epidemia em Porto Alegre é o finalzinho do verão, abril e maio. Justamente agora, em abril, que nós tivemos os primeiros casos. Porque a população de mosquitos que sobreviveu ao inverno, os ovos que sobreviveram ao inverno, começam a crescer e a gente brinca, é tipo pipoca, estoura uma pipoca, estoura duas, três, quatro, cinco, daqui a pouco está com um número grande de insetos, esperando só picar uma pessoa doente. E aí é simples, as pessoas viajam por todo o Brasil, por todo o Rio Grande do Sul, e a dengue está circulando no rio, está circulando em tudo que é lugar. Então, não tem isso do mosquito ser eliminado no inverno. Se diminui a transmissão, e se diminui a quantidade. Mas no ano que vem, ele vem com força total. Bom, então a gente está chamando a atenção que você tem que limpar o seu pátio o ano inteiro. Ligue para a Vigilância Sanitária, veja o que tem que fazer. No inverno, choveu, vai lá e limpa. Limpar os lugares, é a caixa d'água, é a calha, é o vaso. O vaso é tão fácil, gente. Os vasos da minha casa estão todos com areia em volta ali. Uma coisa tão simples a fazer e não perde a umidade, inclusive até conserva mais. Porque tendo areia, o vento e o sol não tiram aquela umidade com tanta facilidade. Então, você tem mais umidade nas suas plantas. Pô, tenha um cuidado muito grande. Verão e inverno, porque dengue não é brincadeira. Ela chegou para ficar e nós vamos conviver com ela por muito tempo até que a gente tome todas as medidas. Levou muito tempo para a gente se livrar daquelas epidemias de febre amarela no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Que foi um exemplo brasileiro, né? Mas, assim, foi casa a casa e teve a população do... A população esteve ao lado do Estado para conter, marchar, fizeram uma verdadeira guerra contra o mosquito da febre amarela. Foi isso que foi feito, né? É verdade. E a gente trabalha muito também e alerta as pessoas com a vigilância dos doentes para evitar que se tenha uma possível contaminação. Então, as pessoas que têm dor nos olhos, dor de cabeça, febre até sete dias, febre muito alta, dor no corpo, dor nas articulações, procurem o serviço de saúde, público ou privado, e pensem que pode ser dengue. Não pode ter sintoma respiratório, né? É a partir desses casos que a gente identificou os outros casos. Uma pessoa indo no sistema de saúde, público ou privado, o médico se dando conta que poderia ser dengue e se notificando o caso. A partir daí, Porto Alegre tem um exame rápido, que em três dias consegue ter o resultado e a gente consegue identificar se é dengue ou não. Sr. Giovanni, telefone de contato da Secretaria Municipal de Saúde, e-mail com quem entrar em contato, quem tiver alguma dúvida, a escola que também quiser material, quiser uma palestra, como é que procede? O 156 tem muitas informações a respeito da dengue. O site da Prefeitura de Porto Alegre, www.portoalegre.rs.gov.br, tem uma página específica com a dengue, com muito material didático, com plano de contingência para médico, com guia rápido para médico, para material para crianças, e a gente sempre cita o telefone 156 para informações. Que é o portal da cidade de Porto Alegre, o telefone 156. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana, e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos, e é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 5133-25-51-21. Mas o José Carlos Sangiovani, eu não disse, ele é médico veterinário. Como muitos médicos veterinários que trabalham na área de saúde, aí é extremamente importante. Eu, que sou oriundo, trabalhei muitos anos na Secretaria Estadual da Saúde do Meio Ambiente, ainda que era tudo junto no governo do Estado. E o médico veterinário tem um papel muito importante, principalmente no que trata de vetores na saúde, de contaminação na saúde, que a gente não tem ideia que algo possa nos passar uma doença, mas este algo, esse animal, ele não fica doente. É o caso daqueles bichinhos maravilhosos que todos nós temos em casa. É o passarinho, é o coelhinho, é o hamster, é o gatinho, é o cachorrinho. Então nós temos que ter um cuidado muito especial. Até porque, eu conversava antes do programa aqui com o Sangiovani, eu que sou um cachoeiro e apaixonado por cachoeiro, eles acabam fazendo parte da família. E hoje, um cachorro bem cuidado, que antigamente ele durava 4, 5, 6 anos, hoje ele dura 12 anos, 15 anos, é um casamento, gente. E ele não pode ser abandonado, não pode ser jogado ao relento, um cachorro que tu tira ele, teoricamente, do hábitat natural dele, que seria estar na rua, pegar um cachorro e um gato, o gato é um caçador, por exemplo, está na rua, e daí você passa a tratar toda a vida ele com raçãozinha, leitinho, o que vai acontecer com ele se tu larga na rua? Vamos lá, Sangiovani. Vamos dar umas orientações para o pessoal que quer levar um bichinho para casa, e como tem que cuidar, e o que a Secretaria Municipal da Saúde, e agora parece que nós teremos, seremos pioneiros no Brasil, de ter uma secretaria para tratar desse assunto tão importante que nós, brasileiros, resolvemos levar para as nossas casas. Eu, por exemplo, tenho vários cachorros, eu não moro em Porto Alegre, eu moro aqui do lado de Viamão, eu estou com 5 cachorros em casa, sou apaixonado por cachorro, gosto de cachorro, e no sítio tem mais lá, o meu caseiro tem alguns, e temos lá 5 gatos também, que é bom ter gato em sítio, lá em Osório. Sangiovani, o que a gente pode dar de orientações para quem está nos assistindo e gosta dos bichinhos, e como tem que tratar eles, evitar doenças e orientações que a Secretaria, ainda a Secretaria Municipal de Saúde, ainda está dando. E gostaria que tu também tecesse esse comentário depois, tu como médico veterinário, dessa novidade que está surgindo no seio do governo, acho muito importante, criar uma Secretaria importante, focada só nos nossos amigos animais. Perfeito. A primeira grande coisa para se ter um animal de estimação é a escolha. Muitas vezes a gente compra por impulso, ou pega por impulso, ou por causa das crianças, ou dá de presente. ter que se ter em mente que é quase que nem um casamento, ou muitas vezes mais difícil que um casamento. Porque no momento que eu tenho um cachorro, um gato, como tu bem dissestes, é uma relação de 10, 12, 15 anos, e de total dependência. Se a gente se separa, a esposa vai para um lado, o marido vai para o outro. O gato e o cachorro dependem totalmente do guardador, do responsável, ou seja, da gente. Então antes de escolher muito bem, conversar com o médico veterinário, conversar com os criadores. Se dá para ser para apartamento, porque tem cachorro e gato que não dá para ter em apartamento. Não é só pelo tamanho, tem pequenininho que não dá para ter também dentro de apartamento. E muita gente leva para o apartamento, é outra coisa que eu critico, e deixa o bicho o dia inteiro preso dentro de casa. Ficam semanas sem sair. Isso também não pode se fazer, que é uma maldade. Exatamente. Se tem perfil para apartamento, se gosta de criança, se não é uma raça de grande porte com uma possível tendência agressiva, que tenha que se passear mais, se dedicar mais, se ser mais dominante perante esse cachorro. Então você tem que ter todos esses cuidados. E a partir daí sim, fazer a própria mosquitinha, até parece um mosquitinho da dengue. Tem mosquitinho aqui, virando. Eu acho que é o próprio. Então se escolher muito bem antes de ter. E depois se tem em mente que eu vou ter que passear com esse animal, eu vou ter que providenciar as vacinas, principalmente a vacina antirrábica. Ainda existe um mito das pessoas que não existe mais raiva, que a raiva foi erradicada. Isso não é verdade. Nós não temos raiva canina circulando aqui em Porto Alegre desde a década de 80. Nenhum cão e gato foi detectado com raiva desde 80. E a secretaria nunca disse para não vacinar. Não, muito pelo contrário. É obrigado a vacinação, porque a gente tem os reservatórios, que são os reservatórios naturais, o próprio morcego. Nós tivemos de 2007 até o momento cerca de nove casos positivos de raiva de morcego e também mais de 16 casos positivos em herbívoros lá na zona sul, extremo sul. Lami, lá para aquela parte sul de Porto Alegre, causadas por morcegos hematófagos, que levaram a quase 26 bloqueios vacinais contra a raiva. Ou seja, o vírus da raiva circula aí, mesmo no apartamento, eu tenho que vacinar meu cão e o gato todo ano. Vai o azar de um morcego entrar à janela dentro e estar portando raiva. Contamina o meu gato, contamina o meu cachorro e coloca em risco mortal a minha família. E todas as questões de vermifugação periódica, visita periódica ao médico veterinário e todos os passeios. E uma coisa de como Secretaria de Saúde a gente alerta muito é a questão das agressões de cães. A gente tem notificadas por ano cerca de 6 mil mordeduras, ataques de cães a pessoas no município de Porto Alegre. Principalmente crianças. Que o cachorro, como sendo um predador, ele acaba muitas vezes atacando as pessoas com maior vulnerabilidade. E o que mais entristece é que a maioria desses acidentes, os acidentes mais graves, acontecem muitas vezes com o cachorro da própria família. Então, o cachorro que rosnou para uma pessoa, que mostrou agressão, que fez qualquer mímica de atacar alguém da família, não é certo. É errado. Não é normal isso. Procure um médico veterinário, procure orientação. muitas vezes começa com o rosnado, começa com o ataque de leve e aumenta para um ataque mais grave. Principalmente os cães de grande porte, que o ataque muitas vezes é muito destrutivo. Não que os pequenos não mordam, mas os cães de grande porte, das raças mais de guarda, a tendência é ser muito mais destrutiva. Então, eu repito, um cachorro rosnar para alguém da própria família ou demonstrar agressividade não é normal. E a maioria dos ataques acontecem na nossa própria casa. Rosnou para uma criança, rosnou para o nosso filho, rosnou para a vovó na família, não está certo. Procure ajuda, procure um adestrador, procure um veterinário. Uma coisa interessante de chamar a atenção é que o cachorro também é muito ciumento. Ele é muito ciumento. E isso aí, a gente tem que tratar com muito cuidado e muita atenção. Não é, Giovanni? Com certeza. Ele encara a família como uma grande matilha. Ele fica lá junto com um proprietário, obedece a ele e muitas vezes ele tenta exercer a dominância para o resto. Principalmente para as crianças e os idosos, que isso é normal do instinto canino. Então, esse manejo é importante. Muitas vezes a pessoa, sabendo que isso não é normal, pode evitar uma grande agressão. E assim, quanto mais de guarda maior, mais o cão tem esse perfil de cão de guarda, mais ele tem que ser socializado dentro da família. Mais a família tem que passear com ele, mais ele tem que conhecer as crianças, mais ele tem que passear, ficar dentro de casa, ter atividade física, para ter uma convivência. Muitas vezes as pessoas, o que que fazem? É um cão de guarda, trancam no canil, porque ele é brabo, ele é afastado, aí ele se socializa menos, aí trancam no canil. Cedo ou tarde ele vai escapar e vai agredir alguém. E sempre cuidar crianças e cães, sempre ter um adulto perto. É um cachorro, é da família, tem um nenenzinho, um menininho de dois, três, quatro anos de idade, fica o adulto brincando junto. Quanto maior o cachorro, mais a gente tem que ter esse cuidado. Ô, São Giovanni, esse negócio de cão de guarda, eu mudei o nome lá em casa, eu chamo de cão de alerta. Porque os meus cães ficaram tão dóceis, porque a gente vai tratando, socializando dentro de casa, que o que eu quero deles é quando dá algum movimento, eles têm uma audição muito aguçada, dá algum movimento, eles me alertam. É isso que eu quero, porque eu não quero nem que eles vão atacar, apesar de eu ter dois pastores alemães, mas tu conhece bem o perfil do pastor alemão, é extremamente dócil e familiar também, ele gosta de carinho, gosta de atenção, gosta muito de brincar. Aliás, todos os cachorros gostam de brincar, tu solta ele, vai caminhar com ele, eles adoram brincar, mas tu tem que dar muita atenção para eles. E eu prefiro, mil vezes, ter cachorros que me dão alerta do que algum cachorro que vai agredir uma pessoa errada. É uma pessoa que não quer que agrida, vai ter um amigo na tua casa, ele vai morder a pessoa porque fez algum movimento. Então é melhor tu ter cachorro de alerta do que esses cachorros mais violentos e que existem raças, mais violentas. É, o humano começou a conviver com os cachorros há 12 mil anos atrás, 14 mil anos atrás, diz a literatura. E ainda em 2011, nós estamos em 2011, nós temos um índice de agressão muito alto, principalmente por causa disso. Eu quero ter um cachorro quanto maior e mais for o perfil de guarda, de ataque, de segurança, mais eu tenho que socializar e dedicar cuidado, carinho, passeio, exercício físico, adestramento, dominância para esse cachorro. Para ele ser mais um membro da família e não alguém que vá atacar a própria família. Sem dúvida nenhuma. O San Giovanni, é importante, se vai escolher um cão, pegue uma orientação de um médico veterinário, tenho várias clínicas especializadas em Porto Alegre, pegue alguém de sua confiança, um conhecido, alguém que possa lhe dizer, olha, eu vou morar assim, daqui a pouco ele vai dizer, olha, não pode ter cachorro na tua casa, bota um passarinho, bota uma tartaruga, vai ter um aquário com peixinho, porque o cachorro e o gato tem que ter muita atenção, tem que ter muita atenção, eles dependem muito. Eu tenho um cachorro que eu ia viajar, quando ele via que eu começava a arrumar a mala, ele ficava do lado e começava a chorar. Eu e a minha mulher e meus filhos iam ficar em casa, então eles são muito sensíveis, e eles pegam alguém em casa, se torna o chefe da matilha, que é o, normalmente o homem ou a mulher ou o filho que tem mais contato com os animais, ele adota aquele como o chefe da matilha, então gente, muito cuidado. Orientações também no 156, o São Giovanni? No 156, na própria equipe de controle de zoonoses, liga para o 156 e o 156 sempre referenda. No próprio site da prefeitura também, www.portoalegre.rs.com gov.br tem informações sobre cuidados de cães e todo o material sobre a agressão de cães, sobre a raiva, que é bem interessante para quem quer ter um cachorro, para quem quer saber sobre isso, tem bastante material. Encerrando a pergunta, aquela que eu deixei no final, o que tu acha de uma secretaria especial para tratar dos melhores amigos do homem? É muito bem-vinda, porque até então a única interface com os animais domésticos era feita pelas secretarias municipais de saúde, isso é o contexto nacional. E muitas vezes as secretarias de saúde que têm um viés muito de doença, epidemiologia, mordedura, raiva, dengue, como a gente estava conversando, tinham toda uma carga de bem-estar animal que elas não podiam utilizar recursos do SUS nem funcionários do SUS para tratar do assunto. E a criação de uma secretaria vai preencher essa lacuna, vai ter um setor e funcionários dedicados a isso. Obrigado, San Giovanni, e cuide, cuide muito dos seus animais de estimação e não trate isso como um comércio só para agradar seu filho, agradar seus filhos como um presente. Pense muito, procure orientação que vai ser muito melhor para a sua família e principalmente para esse novo membro da família, você vai saber melhor como lidar com ele. Esse é o ponto, ponto net. Tchau.